Música Municípios catarinenses terão linha de crédito para a prevenção de desastres naturais. É o que prevê proposta aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia, a garantia oferecida pela União, na contratação de empréstimo pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BRDE. O Paraná já teve seu projeto de lei aprovado, o Rio Grande do Sul igualmente já teve seu projeto de lei aprovado, e falta Santa Catarina. Na verdade está sendo captado dinheiro para aplicação nos municípios. Música 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 Música